Queridos, todos que aqui se encontram nessa noite, são servos de Deus, eu creio. Amém? O Senhor nos amou, nos escolheu, Ele nos salvou, mediante o sacrifício de Cristo. Em algum momento da nossa experiência, o Senhor nos chamou. Você foi chamado, quando o Espírito Santo, mediante uma série de circunstâncias, quebrantou nosso coração, gerou fé. Até mesmo muitas circunstâncias que nos pareciam prejudiciais, que talvez nós não gostássemos muito daquelas situações. Mas Deus utilizou tudo aquilo, para nos levar a uma experiência com Ele, uma experiência de salvação. Uma experiência de regeneração. E, de alguma maneira, nos tornamos seus filhos, nos tornamos seus servos. Seja aqui nesse ministério, ou em outro, ou mesmo num outro, anterior a este, em que todos nós um dia estivemos, em algum lugar. E, independentemente do lugar, o que eu quero enfatizar aqui é, é a experiência de fé e de salvação. De maneira que, apesar da diversidade, denominacionais, que são muitas, e mesmo as diferenças teológicas, que são milhares. O que nos une são duas coisas, é o Espírito Santo, que habita dentro de nós, é o que nos faz um. E a Bíblia Sagrada, enquanto um conjunto de livros inspirados por Deus. Que nós cremos que, aqui está a revelação de Deus. Que Deus se revela, Ele se dará a conhecer, a sua pessoa, Ele revela a sua pessoa, o seu propósito, mediante a Escritura Sagrada. Ou que sejam as Escrituras, no plural, Sagrada, a Escritura do Antigo e a do Novo Testamento. Então, eu creio que, todos nós que aqui estamos, sendo nós servos de Deus, temos a Bíblia por base. Nada está acima da Escritura. Nada. Nem o meu saber filosófico, nem as minhas impressões pessoais a respeito da verdade, nem a tradição religiosa, nem os costumes. Nada pode estar acima da autoridade da Escritura Sagrada, no que diz respeito à revelação de Deus. Então, eu quero começar esse estudo dessa noite, considerando primeiramente a base do nosso estudo. Isso porque, na medida em que nós vamos entrando no campo da escatologia, ou em qualquer outro estudo da Escritura, vai se criando, no nosso meio, alguns desconfortos. Uma vez que, cada um de nós temos uma bagagem teológica. Não temos ou não? É, tem irmãos que veio da Assembleia de Deus, traz uma bagagem de Assembleia de Deus. Outros da Batista, traz a bagagem da Igreja Batista. Outros da Presbiteriana. Outros do movimento pentecostal, como um todo. E assim, cada um de nós, querendo ou não, sabendo ou não, trazemos um bojo cheio de informações. E que nós julgamos, muitas vezes, que aquilo que nós sabemos hoje é a verdade. Aí o problema é esse. Quando nós entramos no estudo da Escritura, nós descobrimos que, às vezes, há problemas de adequação daquilo que nós sabemos com aquilo que está escrito. Então, qual é o ponto de partida? Qual é o princípio do estudo da Escritura? O princípio fundamental é ter a Bíblia Sagrada, no sentido, os 66 livros. Eu não posso fazer uma seleção, de considerar que só uma parte da Escritura, ela tem autoridade para ensinar. A Bíblia diz, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. E toda ela é útil para o ensinamento, para a correção, para a repreensão. Para que todo homem seja habilitado diante de Deus. E alguém pode nos questionar, dizendo, pastor, mas eu tenho percebido que vocês se baseiam no Novo Testamento. Como é que você está agora afirmando que é toda a Escritura? Então, observa, toda a Escritura, no sentido, toda a Bíblia Sagrada, enquanto 66 livros, possuem a autoridade.